Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para desejar a todas as famílias, a todos os que nos veem e nos ouvem, um feliz Natal. Que este Natal seja abençoado pela presença de Cristo em vossos lares, que nós possamos realmente compartilhar desse espírito natalício num ano tão complicado como foi esse ano de 2016. Então, espero que a presença de Cristo possa estar confortando, renovando a fé de cada um de nós, esperando sempre que dias melhores possam ser proporcionados para as nossas famílias. E eu gostaria, então, em nome da Assembleia Legislativa, esta casa que eu represento e represento o povo de São Paulo, desejar a todos vocês um ótimo e feliz e abençoado Natal, que seja um Natal cristão e que a presença de Cristo conforte o coração de todos vocês.